ai meu Deus do céu ai vim rapidão aqui tocar uma ideia com vocês aqui ó pois é vocês ficam defendendo o tio o tio o tio o cara é mó babaca tá mó velho só reclama da vida reclama das coisas tudo né é um velho mesmo só reclama pois tava reclamando enchendo o saco aí que faz uma semana que eu tô aqui na casa dele ontem eu tava aqui na sala ali deitado ali deitado ali na sala ali assistindo a TV e tal esperando a mulher dele fazer a janta porque se eu fosse embora eu não ia ter janta lá em casa né ai no comercial da televisão passou comercial da Friboi ai eu falei ó tio ele falou o que que é você comprou Friboi pra nós ele falou assim você é retardado você tem problema mental você não lembra não que a Friboi tava misturando bosta misturando papelão misturando tripas suja carne podre você não lembra não que tava pagando lá é do Joesley Batista ainda o cara que ajudou ai tá ajudando e sempre ajudou ferrar o Brasil ai pagando pros cara fazer vista grossa em cima da carne você não lembra não e enquanto o tio tava lá blá 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 eu só conseguia pensar assim caramba ai o Tony Ramos cara tá certo isso ai aconteceu o brasileiro esquece tá até fazendo propaganda de novo da Friboi ai na Globo ai tá certo que não é que o Tony Ramos mas mas eu pensei e o Tony Ramos cara por exemplo isso afeta a imagem dele demais cara afetou demais ele não pode fazer mais papel de um cozinheiro ele tá com o cozinheiro lá o Tony Ramos e tal coloca a carne aí come aí o cara fala ah vá vá comer essa carne aí carne podre papelão não dá não cara isso afeta demais adentador ele tá caindo isso afeta muito o Tony Ramos então isso que me preocupou demais então fui fazer as pesquisa aí pra ver Friboi Tony Ramos como é que ele tá hoje e tal mas eu achei umas coisas mais antigas dele da época que aconteceu escândalo lá das carne podre lá com papelão e tal aí achei lá a entrevista dele lá o cara chegou lá pra ele e falou assim aí Tony Ramos você tá sabendo aí que a Friboi tá tá toda enrolada aí vendendo carne podre aí com papelão aí e eles tem um esquema tudo lá com o Joesley Batista lá pra cagar pra vigilância sanitária aí e boa você tá sabendo disso né e você ainda tem Friboi ainda tá comendo e aí ele falou assim foda-se tô comendo aqui foda-se papelão gostosão tô comendo aqui ó mas ele ganhou 5 milhões pra fazer a parada lá eu por 5 milhões eu comia papelão puro cara ah que se dane papelão puro eu comia dá papelão aqui ó tô comendo aqui ó papelão gostosão ó que se dane essa parada aí ó vocês comem um monte de merda por aí bem reclamado papelão com bosta na carne ah que tem eu ia dar qualquer desculpa também eu ia falar pô mas estão colocando carne estragada mas é pecado jogar fora é pecado não pode mas é papelão cada papelão a mais coloca na carne é um boi a menos se mata vamos pensar na na ecologia vamos pensar vamos eu ia tentar argumentar pela minha empresa entendeu argumentar eu ia dar desculpa é lógico mas eu fico pensando também por outro lado quem que teve a ideia lá no começo de colocar o Tony Ramos pra fazer comercial de carne pra fazer comercial de carne os caras já sabia já das parada porque a primeira vez a Friboi colocou com o Roberto Carlos pra fazer comercial de carne mas o Roberto Carlos não come carne ele é vegano que é tipo assim se ele não comer ele não vai falar mal aí eu fico pensando quem será que foi a ideia brilhante de colocar o Tony Ramos o que que o Tony Ramos tinha a ver com carne ele não é açougueiro nada o que que ele tem a ver com carne mas eu já sei o que que é é é que os caras lá tava comendo a carne lá pra ver e tal aí achou um cabelo aí contratou Tony Ramos pra fazer a parada junto lá e tal teve muita graça não mas não é pra ter graça é pra chorar nós estamos comendo carne estragada carne com papelão com bosta e a propaganda da carne ainda tá passando no horário nobre Wesley Batista Santista Presley os camarada lá o maior propineiro dono da Friboi e vendendo carne estragada pra gente se já não bastasse o dinheiro que eles desviam do governo e brasileiro compra e então na real mesmo no fim da história eu acho que eu acho que o tio em parte tá certo mesmo agora eu tô certo né Zé tô falando isso porque ele acabou de chegar ali é eu tô ouvindo tudo que tá falando aí ô tio tô defendendo você aqui é a Friboi ó não ó não Friboi não não a Friboi não seja bocó seu mané compra outra carne vai comprar Friboi não tem papelão tem bosta no meio carne 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 podre carne podre você acha que agora eles resolveram fazer uma carne milhãozinha ficaram aí quatro anos vendendo carne podre pra nós com papelão agora do nada resolveram que ah não é e e outra coisa eles podia ter mudado o nome de Friboi que eu acho até um nome estranho Friboi Livreboi como livre boi se eles matam os bois como você é burro cara abraço Wesley não é Friboi não é Friboi de Friboi ah teve muita graça hoje não é só uma reclamação meu valeu fui como você é burro cara e vai embora pra sua casa vai não falei mais você que não tá de boa eu tava ouvindo não nada a ver não eu tô indo eu tô indo embora vai pra sua casa vai ver se eu já ontem no dia 15 de maior frase essa carne aqui está podre repare aqui ó pus pus isso segue igual carniça